A violência no trânsito também fez vítimas nas estradas no fim de semana. Vimos lá Bragança, mas também outros dois casos graves foram registrados em Xinguara e o outro em Rio Maria. Veja. O acidente foi no sentido Xinguara a Rio Maria, na BR-155. O motoqueiro colidiu com o carro de passeio. Ele acabou morrendo na hora. As ocupantes do carro eram duas mulheres. Elas sobreviveram e foram encaminhadas ao hospital em estado grave. Esse não foi o único registro de gravidade no trânsito no interior do estado. Um outro acidente com as mesmas características também aconteceu, só que dessa vez envolve três veículos. Em alta velocidade, um motociclista perdeu o controle e bateu em um carro que vinha na outra pista. Um caminhão que vinha em seguida acabou atropelando o motociclista. Todas as vítimas envolvidas foram encaminhadas para o hospital da cidade. O estado de saúde delas não foi divulgado. Infelizmente, mais mortes. Tivemos a entrada do Fabrício Bragança mostrando também um fim de semana violento na região nordeste do estado. Xinguara também. São acidentes que a gente vê que muitas vezes eles são evitáveis. Se a gente tiver mais cuidado na hora de dirigir, evitar aquelas condutas perigosas, como ingerir bebida alcoólica, com certeza a gente não ia precisar ter que estar mostrando esses tipos de casos aqui. E olha, gente, uma intervenção policial foi registrada em Santo Antônio do Tauá, também no nordeste do estado. Os policiais militares foram recebidos com tiros e um suspeito acabou morto. Uma guarnição do 28º pelotão policial destacado no município de Santo Antônio do Tauá, vinculada ao 12º batalhão, foi acionada pelo investigador de polícia do Tauá, que tinha recebido uma denúncia de que dois elementos estariam tentando cometer assaltos no quilômetro 28 da PA 140, no município de Santo Antônio do Tauá. A guarnição saiu em diligências e, ao passar pela terceira travessa, visualizou dois suspeitos com as mesmas características repassadas pelo policial civil. Houve um acompanhamento. O que estava na garupa efetou um disparo contra a guarnição e continuou a fuga numa área de mata. Houve intensa troca de tiros e, no local, um deles acabou alvejado. Os policiais encontraram uma mochila com uma arma de fabricação caseira calibre 28, além de uma tornozeleira eletrônica e drogas. E, mais adiante, o corpo de um dos suspeitos também portando uma arma de fabricação caseira. Ele ainda foi socorrido para a unidade hospitalar de Santo Antônio do Tauá, no entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou evoluindo a óbito. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal Núcleo de Castanhal para a necrópsia.